Primeiro passo de como traduzir conversa no WhatsApp é você acessar o WhatsApp, mas antes de qualquer coisa eu vou falar pra você que eu tô usando o teclado do Google, né? E aí se você quiser, você pode baixar esse teclado, que eu não preciso de nenhum outro aplicativo, tá? Só o teclado do Google, não precisa do tradutor, por exemplo, né? Você vai na Play Store, vai aqui do lado esquerdo superior, vai tocar na lupinha e vai digitar o teclado do Google, que pra mim é o melhor teclado disponível pra Android, ele tem muitas funcionalidades que eu vou mostrar pra você aqui agora, tá bom? E aí no caso você toca aqui, faz o download, a instalação, o download depende da velocidade da sua internet e a instalação do desempenho do seu smartphone. Tocou aqui no WhatsApp, eu tô aqui numa conversa como você pode ver, tá certo? Vou até tirar aqui essa mensagem que eu tinha escrito e vou te apresentar aqui algumas das funcionalidades desse teclado, tá bom? Como você tá vendo aqui, eu tenho aqui embaixo uma mensagem que eu escrevi, de repente vamos supor que seja uma mensagem que algum cliente te mandou, tá? Então o que é que você precisa fazer, ó? Você vai dar um toque longo sobre a mensagem, ele vai dar a opção aqui de você reagir. Você vai do lado direito superior no menu três pontinhos e vai em copiar, ok? Ele copiou essa informação. Agora você vai tocar aqui na mensagem, ele vai abrir o teclado pra você. Você vai tocar nessa bolinha do lado esquerdo e ele vai te dar algumas opções. Você tem aqui o translator integrado, você vai colar aqui e soltar, né? E ele vai trazer pra você a opção de tradução, tá? Aqui da mensagem para o português, ok? Então se for outro idioma, você só tem que tocar aqui no idioma e trocar pra qual você quiser. Isso também levanta uma hipótese. Qual? Você pode também digitar em qualquer idioma que você quiser, né? E aí fica até o final que eu vou te mostrar um truque maravilhoso onde você vai falar e vai sair em outro idioma. Você vai ver como que é top, tá bom? Então por exemplo, olá, bom dia. Só um exemplo, né? Então eu escrevi errado, eu escrevi ela, era olá. Então olá, bom dia. Só um exemplo, exemplo fácil, rápido, né? Português para inglês, né? Tá vendo? Português para alemão. Então ele vai colocar pra gente, né? O texto completo, né? Aqui no caso ele colocou o good morning e depois botou o good morning, no caso. E aí no caso você pode traduzir pra qualquer idioma que você quiser, pode colocar uma coisa maior. Agora, a dica mais legal aqui é a seguinte, é que você não precisa digitar. Você pode, se você quiser, falar. Olha só, eu vou te dar um exemplo prático. Eu quero traduzir aqui, ó, do português. Vou colocar detectar idioma, né? Vou colocar português, vai ficar mais fácil. Eu quero traduzir do português, ó. Vamos lá. Português, né? E aí do português a gente vai traduzir. Então selecionei o idioma, né? Agora eu posso selecionar o idioma que eu quero que saia. Por exemplo, inglês, né? E aí de repente eu tenho, tá vendo que eu tenho aqui o símbolo de gravar áudio, mas eu tenho aqui a opção de gravar áudio aqui embaixo também. Então se eu toco nessa opção de gravar áudio aqui embaixo, com essa opção selecionada, olha só, eu tenho uma opção que é muito top, que é a seguinte, olha só, agora eu vou gravar o áudio pra gente. Olá, bom dia. Eu queria saber se vocês têm um serviço aí de hospedagem e gostaria de saber também quais são os valores que vocês têm. Obrigado. Então como você tá vendo, ó, ele vai trazer aqui, ó, acho que a parte do obrigado não pegou, mas ele vai trazer aqui o texto completo do que eu preciso em outro idioma, você só precisa de mandar mensagem. Muito legal. E quer outra dica? Tem muita gente aí que tá escrevendo rápido, às vezes você pensa, nossa, o cara escreve rápido demais. Mas na verdade, olha só, eu vou dar um passinho pra trás aqui, ó, dei um passinho pra trás, ele fechou essa parte aqui, né? Tá vendo que a gente tem um microfone aqui embaixo? Olha só que legal. A partir do momento que eu habilito o microfone, ele começa a colocar em texto todo aquilo que eu vou falando e isso é bem prático, bem rápido, tá? E aí o que você precisa fazer é simplesmente enviar o texto. Se você verificar lá em cima, você vai ver que tudo o que eu falei é bem preciso. Ele trouxe um texto bem completo, bem legal daquilo que eu falei e é bem mais prático do que você digitar, às vezes você tá com a mão ocupada e quer falar aqui e é possível com esse teclado, tá bom? Então se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreve no canal. Eu sou o Thiago, te vejo num próximo vídeo.